Para a Rádio dos Estados Unidos, fala-vos Andrew Stillman. Hoje o país estremece no limiar do cataclismo e da devastação. Arrasado por uma guerra contra um brutal e aterrador inimigo nunca antes visto. Arrasado por uma guerra contra um brutal e aterrador inimigo. Com os membros retorcidos e em posições que nem consigo descrever. Esta luta da humanidade pela sobrevivência. Esta luta que agora atingiu as costas da nossa terra. Esta luta, senhoras e senhores. Pode estar perdida para sempre. Arrasado por uma guerra contra uma guerra contra um de pessoas. Arrasado por uma guerra contra uma guerra contra um de pessoas. O que é isso?